Camargo, vou fazer mais um teste de luz aqui, tá refletindo demais, cara. Não. Não, ainda não. Ainda não. Ô, Camargo, o que tá acontecendo aí, cara? Acerte isso aí, cara. Você é bom nisso. Vambora, meu. Tá difícil de se concentrar aí, hein, filhão? Hoje tá difícil. Tô ligado. Hoje vai ser um dos dias mais difíceis na vida do Camargo. Ele é iluminador do novo comercial de ofertas da Fiat. Dia 5. Descubra quem roubou a concentração dele.